Saudações Zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno e hoje é dia de Plantão Zool Mundo. A gente vai falar sobre duas notícias. A primeira delas é sobre o segredo dos dinossauros mumificados, porque tem um trabalho que foi lançado recentemente que diz que a mumificação em dinossauros é um processo que pode não ser tão raro assim quanto se pensava antes. Muito bem. Então, o que são dinossauros mumificados? Ué, mas múmia não é uma coisa da arqueologia e não da paleontologia? A gente chama de mumificação um tipo de preservação quando você tem uma alta quantidade e qualidade de preservação de tecidos moles. Então, quando você encontra dinossauros, por exemplo, com pele bem preservada, marca das escamas, marca de unhas, marca de alguns tecidos moles, e a gente chama isso de um dinossauro mumificado. E até então, a gente acreditava que existiam condições ideais para ocorrer essa mumificação. Quais que seriam essas condições? O primeiro passo é a dessecação. Dessecação é a perda de água. Como a gente sabe que todos os seres vivos do planeta Terra precisam necessariamente de água para poder sobreviver, quando você perde água, você está tirando daquele corpo, daquele ser vivo, algo que é essencial para os micro-organismos decompositores. Eles também precisam de água para sobreviver e para realizar a decomposição. Se não tem água, eles não conseguem sobreviver ali. Se eles não atuam, a decomposição é mais lenta. E um outro motivo que sempre foi relacionado à preservação de mumificação foi o acontecimento de enterros rápidos. Então, o animal deveria ser soterrado rapidamente e, além disso, ele não poderia ter sido predado ou então ter ficado ali disponível para animais necrófagos comerem parte de sua carcaça. Então, por isso, sempre se considerou a presença de dinossauros mumificados como algo muito raro na paleontologia. Sim, e essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um dinossauro chamado Borealopelta, que é um nodossauro, um dinossauro da família dos nodossauros, que é um tipo de anquilossauro. Sim, está relacionado. É um verdadeiro tanque de guerras do passado e esse fóssil aqui dá para perceber bem que ele é maravilhoso, né? A gente considera que ele é um dinossauro, um fóssil mumificado. É uma múmia, né? Porque você tem tecidos moles preservados. É um fóssil de 105 milhões de anos. Um dos mais belos, né? De dinossauros. É incrível mesmo. Parece que o bicho morreu ano passado, né? E não que ele morreu há milhões de anos atrás. Mas um artigo que foi publicado esses dias, no dia 12 de outubro, mais precisamente, vem discutir um pouco mais essa questão dos dinossauros mumificados, porque nesse artigo eles estudaram um fóssil de edmontossauros mumificado e eles revelaram que esse fóssil seguiu um caminho alternativo. Olha só que legal. Lembra daquele processo que o Bruno explicou? Não ter predador e aí depois você ter a dessecação e ser enterrado rápido? Pois é. Esse edmontossauro, de acordo com o que os pesquisadores descreveram, ele foi por um caminho um pouco mais alternativo e ainda assim conseguiu ser mumificado. Olha só. E é o primeiro exemplo documentado de uma predação durante o intervalo perimortem. O que é esse intervalo perimortem? É aquele momento em que o bicho está morrendo. Começou a morrer, está ali morrendo. Nesse intervalo, ao que tudo indica, esse edmontossauro mumificado foi predado. Bom, e o que é um edmontossauro, então? Que tipo de dinossauro ele é? O edmontossauro é um dinossauro bico de pato do grupo dos adrossauros. Esse fóssil, em particular, ele não é um fóssil novo. Ele já tinha sido descoberto na Dakota do Norte em 1999. Então, é um fóssil com mais de 20 anos, que você tem conhecimento da sua existência. Era um bicho grande, de 12 metros de comprimento, um animal enorme. Se for pensar assim, apenas um metro menor do que um tiranossauro rex. Então, é um bicho muito grande. Ali do finalzinho do Cretáceo, de 67 milhões de anos atrás. E o que os pesquisadores fizeram dessa vez? Eles prepararam melhor o fóssil, removendo as partes de rocha, deixando mais os ossos, e acabaram revelando mais tecidos moles preservados. Então, aqui nós temos em A, uma reconstrução do animal, e em B, um mosaico sobre as partes que estão preservadas. Então, aqui em B, a gente pode ver. O que está em preto é o que não foi preservado. Então, no caso, a cabeça do bicho, a pata esquerda do bicho, e partes da cauda dele não foram preservadas. A parte cinza é o que foi preservado, mas apenas o esqueleto do animal. Então, você não tem pele preservada, são partes não mumificadas, por assim dizer. E o que está em amarelo e vermelho são as partes mumificadas. As partes que elas têm esses tecidos moles preservados, essas impressões da pele do animal. Qual que é a diferença entre o vermelho e o amarelo? O amarelo é o que eles estudaram mais a fundo agora, e o vermelho é o que eles levantam, até no próprio artigo, de que ainda são necessários mais trabalhos, melhor preparação, para poder estudar essas partes em detalhes. Mas é um animal que tem muitas partes do corpo mumificadas, preservadas, enquanto que as outras que não estão, a gente estava até conversando aqui agora há pouco, sobre que regiões que não estão mumificadas. É a região do tórax, do dorso do bicho e do pescoço, que são regiões muito ricas para predadores. São regiões em que você tem órgãos, você tem músculo, você tem bastante sangue, você tem muitas regiões nutritivas circulando por essa região. Então, será que o animal foi predado, mas aí ele estaria mumificado mesmo assim? E aqui, como vocês podem ver, a gente consegue ver as imagens dessas partes que foram mumificadas. Eu vou pegar o mouse aqui para mostrar melhor para vocês. Então, por exemplo, esse quadradinho aqui, é essa parte aqui próximo da cauda que foi mumificado. E aí, se você ver essa parte aqui ampliada, a gente consegue ver isso aqui, gente, é a pele dele mumificada. Olha que incrível, né? Incrível, né? E a gente estava até discutindo essa questão de pele, de tegumento, de uma maneira geral, porque como esse bicho teve a pele, teve o tegumento mumificado, a gente consegue saber como era a pele desse animal. Exato. E a gente consegue saber que, por exemplo, ele não tinha apenas, né? Que é algo que a gente sabe que está presente em muitas espécies de dinossauros, mas não nesse bicho. Então, realmente, ele era um bicho que tinha escamas. Então, a gente consegue ver esse tegumento bem preservado aqui. Outras partes que foram preservadas em termos de tecido mole foram regiões das patas, tanto dianteira como traseira. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma amplificação dessa região aqui, da pata traseira, e dá para ver bem, né? Essa estrutura aqui da pele desse bicho. Aqui embaixo, que é onde dá para ver, assim, mais perfeitamente, gente. Olha só o detalhe da pele do bicho. Impressionante. É aqui dessa pata dianteira dele. A gente ficou super impressionado com a qualidade, com o nível de preservação aqui dessa pata. E aqui, essa última imagem, é uma tomografia computadorizada dessa patinha, dessa região. E aí, a gente consegue ver o contraste aqui do tecido mole, que é a pele, e o tecido duro, que seria o esqueleto, do osso desse bicho. Então, sensacional. Aqui, a mesma coisa. Aqui, você tem a patinha da frente, né? Será que é a parte dorsal dela, né? A parte de cima aqui. A parte de cima. Parece que é uma pata de um jacaré que morreu semana passada, né? É incrível isso. Olha essas marcas aqui das escamas da pele. 67 milhões de anos, gente. Perfeito, né? E aqui, mais uma vez, imagens de tomografia computadorizada. Bom, e através da análise desses fósseis, eles também repararam uma coisa incrível, que foi a presença de marcas, como furos e arranhões, nos ossos e na pele desse animal, que batem muito com marcas de predação, de mordidas de crocodilomorfos. Ou seja, esse animal, nesse período, né, de... como é que chama o nome mesmo? É, perimorte. Perimorte. Intervalo perimorte. Quando ele tá morrendo, quando ele tá vendo a luz lá no final do túnel, ele foi mordido, ele foi parcialmente devorado por crocodilomorfos que estavam ali por perto. E se ele foi mordido, se ele foi parcialmente devorado, isso significa que o soterramento dele não foi tão rápido assim. Porque era uma das hipóteses, né? O bicho só mumifica se ele é soterrado muito rapidamente. Mas não foi esse o caso desse animal. Então, isso muda um pouco as regras que a gente achava que seriam necessárias pra ocorrer a mumificação. Sim. E uma coisa interessante é que, assim, a gente sabe que a paleontologia, de uma maneira geral, ela é uma ciência investigativa, né? Por assim dizer, porque você estuda ali uma evidência de algo que viveu no passado. Mas dentro da paleontologia ainda existe uma subdivisão que é a tafonomia, que aí sim ela vai usar elementos até da ciência forense. Esses termos que a gente utilizou, né? Pós-mortem, antemortem, perimortem, são termos que a gente usa ali na ciência forense. Aliás, se tiver alguém que trabalha com essa parte de biologia forense, deixa aqui um comentário pra enriquecer mais ainda que nossa discussão. A tafonomia é tipo se sai do passado. Isso. É a ciência que estuda a partir do momento em que o animal morre até ele ser fossilizado. Então, tudo o que acontece com ele na pós-vida dele. Então, assim que o animal deixa de estar vivo, o que aconteceu? Ele foi devorado ou não? Como é que ele foi carregado até o lugar de depósito? Como é que ele se fossilizou? Tudo isso é muito importante pra gente entender o contexto de vida também do animal. Até a morte revela aspectos sobre a vida dos animais. Sim, e por conta dessa questão do estudo tafonômico, é que os pesquisadores conseguem saber que essas marcas, essas mordidas, elas foram feitas num animal ali, morrendo ou depois de morto, e que não cicatrizaram. E eles sabem que não cicatrizaram estudando, estudando esse material. Então, é muito interessante esse estudo da tafonomia. E uma coisa interessante também que eles colocam nesse artigo é que, então, a carcaça desse Edmontossauro, ela foi eliminada incompletamente. Porque se ela tivesse sido eliminada por completo, ou seja, se esses crocodilos tivessem comido todo, né, a pele ali do Edmontossauro, não ia sobrar Edmontossauro pra fossilizar. Não ia ter múmia nenhuma, né? Não ia ter múmia nenhuma. Então, foi uma eliminação incompleta no ponto certo. Lembra que o Bruno falou que as partes mais importantes, mais nutritivas, são aqui a região, né, anterior, região do peito, do pescoço, onde a gente tem os órgãos. Da barriga. Da barriga, né, essa região mais anterior. Pois bem, o que acontece é que esses bichos, eles provavelmente abriram essa região toda, né, do bicho, desde o pescoço até o ventre pra se alimentar dos órgãos. Só que aí, o que aconteceu? Todos aqueles gases e fluidos que vão sendo liberados por causa da decomposição, eles escaparam ali. E aí, com o escape desses gases e desses fluidos, desses líquidos, tiveram menos oportunidades pros micro-organismos entrarem em ação. Então, esse fato dessa predação desses crocodilomorfos no edmontossauro permitiram com que o processo de dessecação fosse mais eficiente. E aí, depois, o bicho foi soterrado no momento, né, ideal. E depois, se fossilizou preservando esses tecidos moles. E isso foi uma sacada, foi uma descoberta genial. Porque não necessariamente o bicho precisa ser enterrado ali logo que ele morre para poder fossilizar. Esse processo dele ter sido ainda mordido ali, né, parcialmente eliminado, justamente favoreceu a mumificação. Quem diria, né? Se ele não tivesse passado por isso, talvez teria formado um ambiente, um micro-ambiente no corpo dele mais favorável para a decomposição e não teríamos múmia dele hoje em dia. Então, obrigado crocodilos do passado por terem enchido a pança e nos trazido esse incrível animal mumificado. E, bom, como conclusão desse trabalho, os autores, então, nos levam e comentam e discutem o fato de que a mumificação pode não ser um evento tão raro assim. Óbvio, ainda é bastante raro você encontrar dinossauros mumificados, animais extintos mumificados, mas agora que a gente sabe que o soterramento muito rápido não necessariamente precisa ocorrer para ter uma mumificação, isso abre um espaço maior para que novos eventos, para que, na verdade, a gente olhe melhor em detalhes para fósseis e veja se eles não têm alguma marca de tecido mole preservado. Abre mais espaço para você procurar fósseis em certas regiões que, aparentemente, não seriam tão boas assim para preservar tecidos moles, mas, mesmo assim, pode ser que elas preservem um ou outro fóssil com tecidos moles, com pele preservada. Então, abre um pouco mais o nosso leque de possibilidades para que ocorra a mumificação nesses animais extintos. Em resumo, achar um dinossauro mumificado ainda é raro, porém, o processo de mumificação pode não ser tão raro quanto parecia antes. Perfeito. E aí, a gente vem com uma segunda notícia, essa mais curtinha, mas é de um novo supercontinente que vai se formar no futuro. Olha só. Porque, como vocês já devem saber, as placas tectônicas, elas vão se movendo, a gente já teve supercontinente no passado, então, elas se movimentam muito, se juntam, se separam, isso é um processo natural. Claro que ocorre em escala, né, de milhões de anos para a gente ter uma mudança significativa, mas já é conhecido o fato de que, no futuro, e o futuro que a gente diz é, assim, muitos milhões de anos. Não se preocupe, vai demorar. A gente não vai estar aqui para ver. Exatamente, mas daqui a algumas centenas de milhões de anos, a gente sabe que os continentes vão se juntar formando um novo supercontinente. Só que, recentemente, saiu esse artigo que a gente está colocando aqui, no finalzinho de setembro, de pesquisadores chineses que eles conseguiram, utilizando um supercomputador, fazer uma simulação, uma modelagem dessa evolução do movimento das placas tectônicas para conseguir, meio que, prever como que isso vai acontecer, como que esse supercontinente vai se formar e quando que isso vai acontecer. E a gente já adianta que esse supercontinente vai acontecer, vai se formar, principalmente, por causa do fechamento de um superoceano. Qual superoceano que é esse? É o que sobrou de um tempo muito antigo no passado, que é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o Oceano Pantalaça, lá da Era Paleozoica, da Era Mesozoica. Então, na época que a gente tinha a Pangeia, tinha um único superoceano cobrindo, banhando o continente em toda a sua volta. Esse oceano era o Pantalaça. E, a partir do Oceano Ozoico, a gente mudou de nome. A gente passou a chamar o Pantalaça de Oceano Pacífico. Mas é a mesma massa de água. Então, os continentes estão se movendo agora no sentido de fechar o Oceano Pacífico. E o Atlântico vai ser o próximo superoceano. Vai se misturar em parte com o Índico, com o Antártico, com o Ártico. É claro que as massas da água continuam sendo as mesmas, mas a gente só está mudando o nome de como que você está chamando isso. Porque os continentes acabam se movendo para empurrar de um lado ou empurrar do outro. E esse supercontinente, o nome dele, será Amásia, que é a junção de América com Ásia. Então, o que vai acontecer? Aqui em branco, vocês veem a Austrália. A Austrália que está tão isolada, vai passar a ser circundada toda a sua volta. Os australianos não vão ficar mais solitários no mundo. Então, a Austrália primeiro vai se colidir com a Ásia. aí nós vamos ter a colisão das Américas também com a Ásia. No caso, a América do Sul aqui nós seremos vizinhos da Austrália colidindo aqui e a América do Norte colidindo com a outra parte da Ásia. A Antártica deve voltar a vir para uma região mais central, mais próxima do Equador. Mais afastada do polo, né? E isso talvez leve ao seu descongelamento. Pode ser que a Antártica volte a ser um ambiente de florestas, mas vai estar num clima bem temperado aqui, um clima bastante agradável. Agora, esse centrão aqui da Amásia provavelmente vai virar um grande deserto. Assim como aconteceu na época da Pangeia. A região mais central, mais afastada dos oceanos na época da Pangeia virou um grande deserto, um dos maiores que já existiu na história do mundo. E isso vai acontecer de novo. Mas quem vai desertificar por completo é essa região que hoje é formada pela Europa e pela parte da Ásia também. E quando que isso vai acontecer? Não se preocupem, não vai ser em breve. Isso deve acontecer há um pouco menos de 300 milhões de anos daqui para o futuro. Tanto que essa projeção eles colocam aqui como algo que vai demorar em torno de 280 milhões de anos. Tem bastante tempo para se preparar, né? Sim. E uma coisa interessante que esse artigo fala também é como eu falei para vocês não é que vai acontecer de uma maneira brusca, não. Aos pouquinhos esses continentes eles vão mudando, se aproximando e o Pacífico vai se encolhendo. Mas a Austrália, por exemplo, ela vai se colir, ela se colide, né? Ela se aproxima, aliás, da Ásia a uma velocidade de 7 centímetros por ano. Olha só que legal, né? Então, todo ano a Austrália se aproxima um pouquinho mais da Ásia cerca de 7 centímetros. Então, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, é uma coisa que está acontecendo agora. É um processo. No futuro vai acabar colidindo. E da última vez que isso aconteceu, que a gente teve esse super continente foi durante o Permiano que foi essa época em que nós tivemos a formação da Pangeia. E, aliás, no Permiano não só a formação da Pangeia nós tivemos também a maior catástrofe, a maior tragédia da história desse planeta. E se vocês quiserem saber mais sobre essa época é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.